Gostaria de arrancar os sons mais agradáveis ao Senhor Uma luz Uma luz Vai aparecer no horizonte iluminando os corações É Jesus Vem salvar o mundo e resgatar seu povo em todas as nações É Jesus Essa luz é Jesus Ele vem salvar os corações humildes Pra Ele nada é impossível Novo mundo vai nascer Ele vem E a gente tem que estar atento Purificar os sentimentos O seu amor nos envolver Ele vem Amor em cima Uma luz Uma luz Uma luz Vai aparecer no horizonte iluminando os corações É Jesus É Jesus É Jesus Vem salvar o mundo e resgatar seu povo em todas as nações É Jesus Ele vem Ele vem Ele vem Está chegando o momento E quem seguir seus mandamentos E quem seguir seus mandamentos Não vai se arrepender jamais Ele vem Ele vem Ele vem Em toda terra será visto Renovar a fé em Cristo É encontrar o caminho da paz Uma luz Uma luz Uma luz Uma luz Vai aparecer no horizonte iluminando os corações É Jesus Vem salvar o mundo e resgatar seu povo em todas as nações É Jesus Essa luz É Jesus Essa luz É Jesus Essa luz É Jesus Obrigado! E aí Oi ��